Fala pessoal, eu sou Clodomiro Valeiro e você é muito bem vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 30 modelos de piscina para você fazer com pouco dinheiro. É isso mesmo, 30 ideias de piscina para você fazer gastando muito pouco mesmo. E no final do vídeo eu vou deixar para você uma planilha com todos os materiais que você vai precisar para fazer a sua piscina. Mas antes de começar a mostrar essa piscina para você, eu quero pedir que você já deixe o like para a gente no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para estar recebendo os vídeos que a gente coloca sempre no canal. Mas então vamos lá! A primeira piscina que nós temos aí, olha, é uma na forma redonda. Essa piscina não é tão pequena, mas é uma piscina com um processo construtivo bem simples. Que você consegue fazer aí gastando no máximo aí uns 12 mil reais. Principalmente se ao invés de você usar um revestimento cerâmico, você fazer o revestimento dela com pintura. Se você usar tinta, né, sai bem mais em conta mesmo. Olha, as piscinas elevadas também diminuem bastante mesmo aí o valor final delas. Tanto da construção, se você for pagar para fazer, quanto de materiais também. E você já começa economizando com escavação. Então as piscinas elevadas são bem mais em conta, viu? Essa aqui, olha, uma piscina elevada, ela foi feita aqui, olha, na minha cidade. A pessoa usou tinta, né, por dentro dela, que ela ainda não está pintada, mas ela foi pintada com a tinta própria para a piscina, na cor azul. E por fora, olha, foi feita também uma pintura com esse efeito de madeira aí, olha. Ficou muito bacana mesmo e ficou bem em conta. Essa piscina aí não custou nem oito mil reais, viu? Foi sete mil e poucos reais e o cara fez ela. Olha aí, mais piscina elevada. Piscina elevada sai bem em conta mesmo, viu? Olha aí, já é uma piscina muito bem elaborada, muito bem feita e não fica muito caro também, viu? Esse tipo de piscina aqui, olha, num tamanho aí mais ou menos três por seis, a pessoa não gasta mais do que uns quatorze mil reais para fazer ela, viu? Olha, as piscinas de campo também saem bem em conta mesmo, olha, olha só que cascada, um acabamento em pedra aí no muro, mas acaba sendo uma piscina bem em conta mesmo. Você consegue fazer ela com pouco dinheiro, viu? Essa daqui, olha, também ficou uma piscina muito bem feita, muito bem acabada. Dá pra ver que é com pastilhas, né, o revestimento dela, mas é uma piscininha aí, olha, mais ou menos três por três com uma prainha que você não vai gastar pouco mais aí de dez, doze mil reais para fazer ela. Essa daqui, olha, é uma piscina bem simples também, olha, mas também bem feita, né? Não é porque é simples que vai ser mal feita, né? Também você faz com pouco dinheiro uma piscina dessa aqui, olha, cerca de doze mil reais você faz ela. Olha outra piscina aí também, olha, é uma piscina pequena, né, mas a pessoa já fez a hidro ali, olha. Então, fica uma piscina bem boa mesmo, bem aconchegante e com baixo custo, viu? Essa daqui, olha, também, ela é pequena, mas tem uma profundidade boa, né? Essa aqui é uma piscina com um metro e meio, mais ou menos, olha, mas também não fica muito cara não, viu? Cerca aí de doze mil reais você faz essa piscina. Essa daqui, olha, a pessoa foi bem criativa no formato dela, né? Essa daqui é uma piscina no tamanho três por sete com uma prainha, olha. É essa piscina aqui que eu vou deixar a lista de materiais, uma planilha em Excel aí no final do vídeo pra vocês verem quanto vocês gastam pra fazer uma piscina nesse tipo aqui, olha. Olha outra piscina elevada, olha, e muito bem feita, com acabamento aí, com um deck, né? Um deck, esse aqui dá pra ver que é de madeira mesmo, olha, não é imitando madeira, é de madeira mesmo. Essa piscina aqui também, olha, é uma piscina aí relativamente pequena. Não é tão cara também, só o acabamento dela, olha, no caso, se você vai escolher uma piscina com as formas arredondadas, ou você pinta ela, ou você vai ter que usar pastilhas que são menores, né? As pastilhas aí, dez por dez, é mais fácil você trabalhar aí nesses formatos arredondados. Então, pode até encarecer um pouquinho a sua piscina, mas uma piscina dessa aqui não vai custar aí mais do que 15 mil reais, viu? Bom, pessoal, então é isso aí, 30 modelos de piscina aí pra você escolher, né, pra inspirar aí na sua construção. Mais uma vez eu peço aí que você deixe o like pra gente aí no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e, se possível, seja membro aí também do canal Cosomir Valer, que dá uma força especial aí pra gente. E, no final agora, olha, vocês fiquem aí com a planilha dos materiais que você vai precisar pra fazer uma piscina do tamanho de 3x7 com uma praia. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. E, no final agora, olha, 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 olha Amém.